Oi gente! Curiosos para saber sobre essa preparação? Então fica aí e assista o meu primeiro vídeo de trilogia no canal. Na primeira receita da nossa trilogia do canal, a gente vai fazer um caldo de frango. Eu já fiz caldo de legumes aqui no canal e falei para vocês sobre a importância dos caldos. Ele é a base da gastronomia mundial, então a gente faz a construção dos sabores através dos caldos. Sempre que a gente introduzir água ou algum outro líquido, a gente pode substituir pelos caldos. Caldo de frango, caldo de carne, caldo de legumes, caldo de crustáceos. Primeiro passo da nossa receita de hoje. A gente vai trabalhar com frango, com as partes que são menos nobres. Então não tem necessidade de a gente utilizar a coxa, sobrecoxa, peito, filé. O que a gente precisa aqui é extrair todo o colágeno que tem dos ossos do frango, para a gente ter um caldo extremamente gelatinoso. Então esse colágeno dos ossos vai trazer o espessamento do nosso caldo. A gente vai utilizar aqui a coxinha e a asinha e também a carcaça do peito de frango. Essa carcaça a gente vai fazer no nosso segundo vídeo de trilogia, que a gente vai trabalhar com peito. Então eu já reservei ela aqui. Vocês podem utilizar também o pé. O pé do frango vai ser onde vai ter mais colágeno. Então realmente não tem necessidade de a gente utilizar o frango todo. Então vamos diminuir o custo da nossa preparação. Primeiro passo, a gente colocou aqui no atravessa e eu vou levar ela para o forno. Por que para o forno e não para a panela? Eu já tentei. Se vocês colocarem na panela, o que vai acontecer? Vai soltar muita gordura que o frango tem, vai espirrar para tudo quanto é lado, vai virar aquela fumaça na sua casa ou no seu restaurante. Então a gente vai perder tempo. Por mais que a panela tenha uma agilidade maior, toda a sujeira que ela vai fazer na sua cozinha não vai compensar. Então o melhor processo a se fazer é colocar o nosso frango no forno, temperatura máxima, seu forno chegar a 280 graus, e vamos deixar ali no forno até ele dourar. Então a gente vai dourar ele, depois a gente vai vir com o deglace, que é aquela preparação que a gente introduz um líquido e levanta aquela borra do fundo da travessa, para a gente extrair todo o sabor do nosso frango. Então eu vou levar ele para o forno e a gente já vem para os legumes que vão acompanhar o nosso caldo. Enquanto o nosso frango está no forno dourando, a gente vai passar para a parte da panela. Então a gente vai vir agora com os nossos legumes, que vão acompanhar, numa quantidade menor do que o nosso caldo de legumes que a gente já fez aqui no canal, porque a gente quer o sabor do frango e não do legume. O que a gente vai precisar? Uma cebola, meio alho poró, meia cenoura, um ramo de tomilho, meia folha de louro, e um salsão. Então eu já vou ligar aqui a minha panela, e a gente vai colocar um pouco de azeite. Lembra que eu falei que o frango tem muita gordura? Então lá no forno ele vai soltar muita gordura, e a gente vai pegar toda aquela gordura que está ali e vai introduzir na nossa panela. Então aqui não há necessidade de a gente colocar muita gordura, porque a gente já vai ter do frango que vai sair do forno. Então vamos lá. A gente vai partir a nossa cebola ao meio, e já vai introduzir na nossa panela. Nossa cenoura. Vamos partir ela em portuguesa, essas rodelas de um dedo. Eu sempre vou falar para vocês relacionado ao corte. Então quanto maior o corte, quanto mais tempo de coxão, de cozimento na panela vai demorar para essa cenoura retirar o sabor dela e passar para o nosso líquido. Então se você quiser uma preparação mais rápida, corte a cenoura menor. Então lembre-se sempre que o corte influencia em toda a preparação. Vamos introduzir a nossa cenoura. Vamos partir para o salsão. A mesma coisa, um dedo de espessura. Nosso alho poró. Um dedo de espessura portuguesa. Então aqui a gente está mantendo os cortes. Nossos legumes já estão refogando. O que eu vou precisar aqui? Dar aquela tostada em todos os legumes. A nossa cebola, a gente vai fazer uma cebola brûlée. Que ela dá totalmente uma tostada, dá uma leve caramelizada, e a gente vai atribuir esse sabor no nosso fundo. Aqui não tem problema do nosso fundo ficar com a coloração mais escura. Por isso que eu vou refogar ele, e também o meu frango eu vou introduzir ele no forno, para ele pegar a coloração. Porque na nossa preparação de trilogia, no próximo vídeo que a gente vai fazer é uma glace, ela pode ser mais espessa, e assim a gente tem mais sabor de frango. Em outras preparações, que vocês vão ver aqui no canal, a gente vai precisar de um caldo mais translúcido, mais claro. E aí o que a gente faria? A gente não refogaria os nossos legumes, e também não douraria o nosso frango. A gente introduzia ele todo in natura, colocaria água, e deixaria ali o cozimento acontecer do nosso caldo. O que não é o caso dessa receita. Então a gente vai retirar todo o sabor que o frango tem, e todo o sabor que os legumes têm. Vamos para a nossa panela. Então eles estão começando a dourar. Nosso frango está no forno. Enquanto eles vão dourando, o último processo a gente vai introduzir o tomilho, como um aromático, e nossa folha de louro. Para a gente conseguir dar aquele perfume, aquele aroma no nosso caldo. E aí quando a gente introduzir a água aqui, a gente vai deixar ele em cocção mais baixa. Agora ele está em temperatura alta. Em 4 a 6 horas. A gente consegue fazer esse processo também na panela de pressão. Então vocês conseguem fazer em 40 minutos a 1 hora na panela de pressão. O frango vai desmanchar totalmente. Vai ficar os ossos separados da carne. A gente vai conseguir o sabor. Mas a gente não vai conseguir um sabor tão nítido, como se a gente fazia o processo correto. Que é deixar uma cocção de 4 horas a 6 horas em fogo baixo. Para que esse aromático que a gente vai introduzir, ele não saia da panela. Então ele não borbulha demais e acaba perdendo o cheiro dele. Lembra quando a gente foi fazer o caldo de legumes? A gente deixou o fogo baixo. Lembrando sempre que tem uma linha limite aqui do líquido. Que é da água. Então se ele começa a borbulhar, todos os aromas que estão aqui começam a subir. A gente acaba perdendo os aromas da preparação. Então a gente deixa em temperatura mais baixa e faz esse processo. Está com muita pressa? Mas lembre-se, cozinha a paciência. Então tenha paciência. Que a gente vai ter um caldo extremamente saboroso. E a gente consegue armazenar ele. E no final eu falo sobre o armazenamento novamente para vocês. Eu já retirei o nosso frango do forno. Então ele já dourou. A gente vai verificar os nossos legumes agora na panela. E a gente começa a introduzir o nosso frango na panela. Então vamos para os legumes. A nossa cebola já deu uma tostada. A nossa cebola brulê. Os nossos legumes também. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a retirar meu frango daqui. E vou passar ele para a panela. Nossa carcaça do peito. Agora a gente vai entrar com o líquido aqui na nossa travessa. E vai fazer aquele deglace que eu falei para vocês. Que é introduzir um líquido em uma superfície quente. E retirar toda aquela borra que está ali no fundo da nossa travessa. Então toda aquela gordura e todo aquele sabor vai para a nossa panela. Então vou introduzir um pouco de líquido. E aí a gente vai começar a raspar a nossa travessa para retirar toda essa borra que está aqui no fundo. A pele do frango que grudou também. Aqui a gente já retirou. Agora a gente vai passar esse líquido para a nossa panela. Então aqui vocês conseguem ver a quantidade de gordura que levantou. E a quantidade de sabor que a gente tinha aqui na nossa travessa. Vamos introduzir na nossa panela. E a gente já pode introduzir o restante da nossa água. Agora a gente vai deixar em fogo alto até levantar a fervura. E a gente vai baixar o fogo. Aqui vocês vão conseguir ver que essa gordura já subiu na superfície. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é um truque. Uma dica para a gente conseguir retirar essa gordura. A gente vai ter aqui do lado uma bol com água. Uma espátula. E a gente começa a passar na superfície de cima. E a gente vai retirando aqui. Sempre na nossa água. Uma outra técnica é a gente utilizar um papel toalha. E a gente só encosta na superfície. O papel toalha ele vai puxar a gordura do nosso molho. E aí a gente retira. A gente vai fazer esse procedimento tanto no início como no final. Eu já tenho aqui para vocês a nossa redução, o nosso caldo aqui na lateral. Então vai ficar mais visível da gente retirar a gordura. Então eu vou fazer o mesmo processo aqui. A câmera pode chegar perto e a gente vai conseguir visualizar a quantidade de gordura que o frango solta. Então eu vou introduzir o papel toalha. E a gente consegue até puxar para a lateral. Olha a gordura puxando aqui. E a gente consegue retirar a gordura do nosso molho. Por isso que eu falei de a gente colocar pouca gordura para refogar os nossos legumes. Porque o frango solta muita gordura. E por isso que a gente fez lá no forno. Lembra? Não faz na panela porque vai voar, vai esfumaçar. Então vai contaminar todo o ambiente. Aqui no nosso fundo fica 4 a 6 horas. Ou na panela de pressão, 1 hora. Vai ter menos sabor. Mas a gente consegue agilizar essa preparação nesse sentido. E aqui a gente tem o nosso fundo de legumes depois que ele foi coado. Então assim que acabar, a gente coa ele. Retira todos os ingredientes que estão aqui. Eles já não vão servir mais. Ou a gente descarta ele. Ou a gente pode até puxar um segundo fundo. Mas nesse segundo fundo, ele vai ter muito menos sabor. Agora que o nosso caldo já levantou a fervura, a gente vai introduzir os nossos aromáticos. Um ramo de tomilho e meia folha de louro. E meia folha. Vou baixar eles aqui. E a gente vai colocar meia tampa de panela. Para a gente preservar esses aromas que estão aqui. Não vamos deixar fervendo. 4 a 6 horas. Vamos fazer da maneira tradicional. Para a gente extrair o máximo de sabor aqui do nosso caldo. No próximo vídeo da nossa trilogia, eu vou ensinar para vocês um molho clássico. O molho jus. Clássico francês que a gente vai fazer com base no nosso caldo de frango. Então fica aí e acompanhe os nossos vídeos. Se inscreva no canal. Quem não se inscreveu ainda, comente aqui. Siga o nosso Instagram. E entre no nosso canal do Telegram. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho